É verdade, pequeno Luan Santana, em 2010 você esteve aqui na Record nesse programa que chama Tudo é Possível, da nossa amiga Ana Rickman, e olha só, mulher samambaia estava aqui. E pra onde o Luan Santana estava olhando? Pra onde? Pra, ué, ele está olhando pra onde qualquer ser humano que estivesse ali naquela exata posição estaria olhando, meuzinho, não é? Que é onde, Ana Rickman? No sul, no sul, meuzinho, onde é o sul? Onde é o sul? O sul é no chaxim da samambaia? O que é chaxim? É aquela coisa comprida? O quê? Bagulho preto que planta a samambaia. Você foi inteligente mesmo, eu achei que você estava falando sacanagem. Mostra o que é o chaxim da samambaia. Esse é o chaxim da samambaia e o Luan Santana estão olhando pro chaxim. Esse chaxim é louco, esse chaxim tem até na Ucrânia, meuzinho, é louco esse aí. Solta aí. Aí, ó, presta atenção, a samambaia vai subindo uma esteira, não sei porquê. E aí, a gente vê o que realmente interessa. Vai, esvaga! Ó o chaxim, cara. Grande, né, esse chaxim? É que a samambaia é grande, vai ter um chaxim grande por lá. Pausa. Já deu pra ver que quando ela subiu na esteira, ela já quase caiu. E eu falei, gente, as mulheres estão perto do Luan Santana, as mulheres caem. E mesmo uma mulher desse tamanho, meuzinho, cai. Essa cena é muito engraçada. Solta aí. Olha o que vai acontecer. Solta, Bagulho! Ela tá meio sem graça, ó, fazendo firula. Aí, eu tô na esteira. É, firula, legal. Olha a mala, 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 olha a mala. Rapaz, capote, pausa. Cair na esteira é muito cruel, porque você não para de andar, você cai em movimento. Mostra umas pessoas caindo na esteira. Tá vendo? Cai e machuca. E sabe o que é o mais engraçado? É que ela tropeça e vai cair no meio de câmera lenta. E aí ela vai... Solta aí, ó. Aí ela vai sendo levada pela esteira junto com a mala. Só que a mala engripa aqui, ó. A mala vai engripar. Aí ela tromba de novo. E aí ela... Pausa. Gente, sabe o que acontece isso na televisão? Todo mundo ao redor fica feliz. Menos ela. Porque todo mundo atrás vai ser engraçado de ver no ar. Mas ela vai odiar isso pra todo sempre. Porque existem coisas ilegais que você pode fazer na esteira. Olha esse clipe aqui do OK Go. Mostra aí. Tá vendo como dá pra fazer coisa legal na esteira? As pessoas botam aí umas malas pras as mulheres caírem. Mas dá pra fazer coisa produtiva também. Não é? Balanço os peitos, né? O que que é? Ah, a mala. Você tava falando que quando a mulher é na esteira, balangar. Tem o vídeo da mala. Mostra a mala que fica pra todo sempre na esteira. E a gente tá aqui olhando a samambaia cair. E a gente, obviamente, fica olhando pro chaxinho da samambaia. Agora, vamos ver a reação do Luan Santana. Volta aí e solta de novo. Olha a carinha do Luan. Ele fica completamente sem reação, ó. Ele só ri. E pensa que ele vai ajudar ela. Ele não tem nem o instinto de ajudar. Ele aponta e fica... Olha lá, caiu. A mulher caiu. E o Luan, que tava definitivamente levando em consideração gratinar a samambaia, ou pelo menos ir pra cima, essa hora ele já fica meio... É, porque às vezes tem uma mulher muito bonita, mas acontece uma coisa que quebra um momento. E aí o homem não vai pra cima. Mostra uma mulher bonita quebrando um momento. Oh, meu. Meuzinho, olha o Luan Santana aqui. Sabe uma coisa que me chama muita atenção nele também? É que o Luan é a mistura de dois seres humanos. Porque isso acontece bastante, sabe? Quando você mistura duas pessoas e elas acabam se tornando uma só. Tem pessoas que parecem com uma só. Tipo eu e você, ó. Bota a cara assim, ó. Não parece? Nós já parecemos mais, hein, meuzinho. Você tá ficando magro demais. Você tem que fazer essa barba direito. Você tá tudo errado. Cabelo, 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 barba ruim. Já muito não tá parecendo muito mais, não. Enfim, tem gente que parece uma pessoa só. E tem pessoas que parecem duas. Olha o Luan Santana. Mostra aí, Velote. Tá vendo? O André Vasco, do Cássio, Telegram, SBT. E a cria, tira a chupeta desse moleque e botei ele na televisão. E o outro é o L, do KLB, que é o mais bonito dos três, não é verdade? Então, isso é um negócio bom pro Luan Santana. Qual o homem que fala que ele é bonito, meuzinho? Você tem que passar dessa idade. Tem que passar dessa fase, meuzinho. Você pode achar o homem bonito. Mostra o homem bonito aí. Tá vendo? Vai falar que esse cara não é bonito. Não vai falar que ele não é bonito, meuzinho. Você não vai falar que ele é bonito. Meu, cara, juro. Independente de sexualidade, você tem que crescer, meuzinho. Tem que ser mais velho do que isso. Eu não falo que o homem é bonito. Olha, você vai falar que esse cara não é bonito. O que eu faço com essa criança? Voltando ao Luan Santana, que é um rapaz muito bem apessoal. Bonito. Luan, eu sei que você é tipo, é meio bonito. Mas não sou eu que vou achar isso. As meninas que tem que achar, não é verdade, meuzinho? As mulheres, esse Luan Santana é muito bonito. E o Luan Santana tem uma coisa que ele instiga nas mulheres, um negócio chamado gritaria da porra. É um negócio estúpido, estranho demais. Onde ele anda, onde ele chega, ele aparece, as mulheres fazem o quê? A gritaria da porra. Que é um negócio ensurdecedor. Só quem já teve do lado do Luan Santana sabe o que é isso. Solta aqui que a gente vai ver no programa da Ana Hickman a famosa gritaria da porra. Solta aí, ó. Tá curioso pra saber como é que funciona? Tô curioso pra caramba. Dá pra andar aí nessa esteira mesmo? Você quer experimentar? Vamos ver, vamos experimentar. Ó, chega pertinho, porque agora... Pausa, tá vindo? Olha, ele tá a uns 5 metros das meninas. Só porque a Ana Hickman falou, anda pra lá. Aí ele andou um pouquinho e já começou o quê, ó? Ouve. Ó, chega pertinho, porque agora... A gritaria da porra. Pausa aí, é uma loucura isso. O Luan Santana, onde ele anda, meuzinho? Sabe quando você tá num shopping? Às vezes você entra no banheiro, é escuro. E quando você entra, acende a luz por causa do movimento da pessoa que entrou lá. O Luan Santana tem negócio desde grito. Onde ele anda, ele se mexe e faz... Uá, gritaria da porra. Uá, gritaria da porra. Ele entra no banheiro pra fazer um xixi, acende a luz e já grita. É louco esse negócio do Luan Santana. Onde ele tá, o que ele faz? Grita. Ele, meu, ele liga o rádio dele e não toca a música. Toca o quê? Toca a gritaria da porra. É louco isso. Ele abre o armário dele e mostra uma pessoa abrindo o armário normalmente. Isso acontece comigo, com você, com seres humanos normais. E juro, você quer saber uma coisa, gente? Eu não tô exagerando. O Luan Santana tá aqui, ó, ao vivo, no palco do Legendários. E, ó, a plateia do Legendários tá lá. Vocês querem ouvir uma coisa? É só eu falar isso daqui, ó. Meninas, Luan Santana! Vê o que acontece quando eu falo isso? Meuzinho! Não acontece, acontece o silêncio da porra. Mas com o Luan Santana, ele tem essa parada sinistra. É muito louco o seu Luan Santana nessa vida, viu? Que lindo, cara! Que lindo! E outra coisa muito louca de ser o Luan Santana, sabe o que é, meuzinho? É que ele já sabe como ele vai ser quando ele for velho. Olha aqui! Olha essa imagem! É do último videoclipe que ele fez. A música mais tocada no país hoje é essa música. Ela chama... Te... 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 Te o quê? Te... Te vou? Vejo! Vivo! Te vivo! Vivo! Te vivo! Que tipo de verbo é esse? Viver! Mas eu... Eu te vivo? Como é que eu te vivo? Como é que você te vive alguém? Te vi... Te vi, vírgula, vou! Ah, se for o seu avô... Te vi, vô! Te vi, vô! Lá, jogando na cacheta lá com os malucos, olhando as mulheres passarem. E ele de velho é vô! É te vivo! Te vi de vô! Ah, é te vi de vô! Eu sou muito bom no dia do dia do dia do céu, né, meuzinho? Luan Santana, acabei de entender. A sua letra é te vi de vô. É que faltou um dia, mas pode ser de muito, porque às vezes as pessoas botam uma apóstrofe tipo d'água. Bebeu um copo d'água. Escreve aqui, bebeu um copo d'água. Aí faz um de apóstrofe, que serve meio como uma letra. Então é te vi de vô! Te vi de vô! Aí o D, conforme o tempo foi andando, e aí teve um pouco de influência dos portugueses, alemães que vieram pro Toberfest lá no sul, né, e tudo mais, o D acabou saindo. Uma coisa bem de Feng Shui, energia, né? Pessoas mudam os nomes, botam letra mais, letra menos. Por exemplo, um H. O que é um H no nome de uma pessoa? Escreve aqui, Roberta. Agora mostra uma pessoa que chama Roberta, com TH. A Robertinha, agora, escreve Roberta de novo, com TH. Que c****** mudou? Você pode me explicar? O que mudou? Ela continuou chamando Roberta, e a gente fala Roberta, e tem um H que não serve pra nada. Era igual o D do TV de vô, da música do Lua Santana. Não servia, tiraram, ficou TV, TV, é isso. Enfim, onde eu queria chegar é, já que a gente já viu o Lua Santana de velho, vamos oferecer pra ele o Mil Faces? Lua Santana, chegou a hora da gente ver você, como você seria em variadas situações, meu amigo, que você nunca pôde imaginar. Quer ver, por exemplo, você é um cara bonito, um molecão, tudo mais, tem um cabelo que foi copiado no Brasil inteiro. Mas você já imaginou como você seria careca? Bota o Lua Santana aqui, bonitão, jovial, conquistador, e agora, mostra ele careca. Meuzinho, já dizia o Supla, quem tem cabelo e tem dente, tem tudo. Bota, tira os dentes dele agora, banguela e careca. Quem é que ia gritar pra esse menino que tá aqui, banguela e careca? Quem ia gritar pra ele quando ele parca? Cadê a gritaria da porra nessa hora? Não tem, meuzinho, não tem mais não. Volta ao normal. E eu li outro dia, meuzinho, que o Luan Santana tá malhando, tá treinando, ficando forte, mostra a notícia aí, ó. Tá vendo, meuzinho, tá crescendo, querendo dar uns gratinhos de responsa, trabalhando aeróbico pra ficar horas lá bombando, ficando forte, carregar as mulheres no colo e tudo mais. Você tá certo, Luan Santana, tá na hora de treinar. Agora, já imaginou como seria o Luan Santana se ele fosse gordo? Mostra aí. Não, mas isso foi gordinho, gente. Eu quero o gordão mesmo, o gordão com seios masculinos. Mostra aí. Aí sim, hein? Aí sim, era a Fat Family, malandro. Bota ele no Fat Family. Agora, volta ao normal. O Luan Santana é um bom menino, a gente sabe, a gente vê que ele é um cara família. A primeira o vídeo dele na internet, ele tava cantando num churrasco com a família. Mostra aí, ó. Tá vendo? Um cara legal, simpático, família, né? Meuzinho, não briga. Não briga na rua. Você acha que briga na rua? Não briga. Tomou soco na cara? Nunca tomou soco na cara. Eu acho que não. Mas vamos ver agora como seria o Luan Santana se ele fosse lutador de UFC. Mostra aí. Isso é na introdução da luta. E no final da luta, como é que ele fica? Nossa! Agora você já sabe como seria se fosse atingido por um meteoro. Na cara. Um meteoro da paixão na cara. Ia ficar assim, ó. Pelo amor de Deus. E o Luan Santana também é um cara muito moderno, né, meuzinho? Mas como seria se o Luan Santana fosse um nerd? Bota ele de nerd, né? Cabelo aí pro ladinho, de gel, óculos, né? Uma roupinha de nerd, umas espinhas no rosto. Muita masturbação nerd no computador, né? Então tem bastante espinha. Bota lá. Olha o Luan Santana de geek, de nerd. Outra coisa que comentam. É que o Luan Santana tem uma cutis de bebê, né, meuzinho? Ele tem uma pele, um rostinho de bebê. Não é que nem eu aqui, que nem você, zoado, as barbas na cara, tudo ruim. O Luan Santana tem a pele alva de bebê, meuzinho. Por isso que se o Luan Santana fosse mulher, ele continuaria sendo uma mulher bonita. Porque tem gente que é feia de mulher, meuzinho. Mostra aí o de mulher. Oi, amiga. Ai, uma vez eu saí com um menino. O menino só queria saber de videogame, eu não entendia nada. Pra cima, pra baixo, eu... E pra chamar atenção, eu tive que dar uma improvisadinha. Vixe, tá vendo? Eu sou uma mulher ruim, meuzinho. Mas e o Luan Santana? Vamos ver como é que seria o Luan Santana de mulher? Faz aí. Olha, é, é o que eu falei, né, meuzinho? Imagina, de repente, né, lá na disco, lá na minha boate, se fosse mulher de verdade, umas quatro da manhã, né, com tudo, os vodka na cabeça, no escuro de costas, né? Dá um pouco de medo essas coisas, né? Do balacobaco, né? Mostra aí, ó.